Agora no inverno, com a chegada do mês de agosto, costuma ventar bastante. O céu fica diferente nesta época, não é mesmo, Natália? Fica assim, Rodrigo. Fica todo colorido com as pipas. Estamos numa época ideal para este tipo de brincadeira. E não falta variedade de papagaios para deixar o céu ainda mais bonito. Nas papelarias, a variedade de pipas chama a atenção. Coloridas e de modelos diferentes, elas estão em alta nesta época do ano. E o estoque do comerciante já foi reforçado. A gente procura comprar para oferecer mais para o pessoal, ter mais variedades. Roberto é pipeiro há mais de 10 anos e ele explica as diferenças que existem entre as pipas. Tem a pipa tradicional, também chamada de quadrado em alguns estados como São Paulo. Essa é a pipa mais usada aqui no Brasil hoje. Temos aqui, nela, ela é feita de três varetas, sendo uma central, uma reta em cima e uma enverga embaixo. Esta outra é a raia, ou peixinho. Ela é feita com duas varetas, uma central e uma enverga. E esta é a mono, que também pode ser chamada de raia de peixe. É uma pipa que é feita com uma vareta central também, uma vareta de enverga. Porém, ela tem uma elasticidade grande, que ela sobe sem rabiola essa pipa. A cada temporada que passa, que são duas temporadas por ano, que é no mês de julho e agosto, e dezembro e janeiro. E cada ano que vem, vem aumentando. Roberto montou uma pequena fábrica de papagaios dentro da própria casa. Aqui são produzidas 80 unidades por dia. Os preços variam de 50 centavos a 3 reais. Mas a procura é maior do que a produção. Diariamente são vendidas 300 pipas para lojas, atacado e para as crianças, que se amontou na porta do local. Patrick aproveitou e comprou várias de uma só vez. Comprei quatro pipas. Foi muito bom divertir. Seu Jorge também levou para os netos. Diverti um pouco. Saí um pouco na rua. E o período é ideal para colorir o céu com as pipas e suas rabiolas. Os ventos costumam ficar mais fortes, o que facilita na hora de empinar os papagaios. Ter agilidade com as mãos também ajuda. E não tem jeito. Quando junta uma turminha assim, a diversão rola solta. Mas nunca é demais lembrar. Lugar de soltar pipa é numa área aberta, longe da rede elétrica. E fora da rua, porque pode estar lá distraindo, soltando pipa, o carro pode atropelar. E olha só que curioso. Essa brincadeira se transformou em uma forma de aprendizado para estudantes de Alfenas. É o trabalho desenvolvido por estudantes da Unifal e de uma escola estadual da cidade. Ele ajuda no ensino, além de criar lindas imagens. Vamos conversar com o Rodrigo Dias, que está ao vivo na universidade. Rodrigo, boa tarde para você. Conta para a gente como é que funciona esse projeto. Boa tarde para você, Natália. Uma boa tarde a todos. Pois é, olha, o nome do projeto que é desenvolvido aqui em Alfenas é Fotografia Aérea com Pipa. E ele é desenvolvido por um professor do Instituto de Ciência da Natureza, aqui da Unifal. É o professor Evânio dos Santos Branquinho. Ele é professor de geografia urbana. E ele que vai explicar para a gente como que funciona e também como que surgiu a ideia de desenvolver esse projeto. Professor, boa tarde para o senhor. Boa tarde. Há dois anos atrás, eu vi uma reportagem do EPTV sobre o uso de câmera na pipa para tirar fotografia da paisagem de uma forma simples. E aí eu fui pesquisando e tentando desenvolver, aprimorar a técnica para usar no ensino e na pesquisa aqui na universidade. No ensino na escola pública também, como técnica de ensino, recurso pedagógico. E como fotografia para as nossas pesquisas, para o planejamento urbano. Porque tem uma relação custo-benefício bastante boa a fotografia aérea com pipa em relação à imagem de satélite e a fotografia aérea com avião. Não é no sentido de competir com a fotografia aérea em avião, mas no sentido de complementar. Ok, professor. Agora, a gente tem algumas imagens dessas fotos que são feitas, essas fotos aéreas que são feitas com esse equipamento. Gente, só para o pessoal de casa entender, então eles tiram, eles colocam a câmera fotográfica aqui na linha da pipa e depois empinam a pipa. Agora ela está com um pouquinho de vento, até agora há pouco tinha vento. O vento agora foi embora, o nosso cinegrafista vai mostrar ali o pessoal tentando levantar a pipa do outro lado. E essa câmera fica a quantos metros de distância do solo, professor? De média, 100, 200 metros de altura. Nós desenvolvemos e aprimoramos o controle remoto, que a ideia é selecionar as tomadas das fotografias e é operado por um controle remoto de aeromodelismo. E tem também um aparelho de videolink que mostra as tomadas lá em cima. As imagens que estão sendo tomadas na câmera, é uma câmera simples, tem que ser leve, compacta, o mais possível. E o videolink mostra as tomadas da câmera lá em cima. O senhor falou em custo-benefício. Quanto que custa uma brincadeira toda dessa daqui, professor? A gente tentando também desenvolver os materiais aqui, construindo os materiais aqui. A pipa por volta de 100, 200 reais e mais o equipamento de aeromodelismo, de controle de câmera, mais uns mil reais no mínimo, né? Para fazer um trabalho assim com certa qualidade. Pois é, não dá para subir muito a pipa hoje, né gente? Porque o vento não ajudou muito. Agora esse projeto também é desenvolvido com alunos de escola pública, professor. Isso, a gente tenta usar a pipa como um instrumento lúdico, né? Um objeto lúdico para assim estimular os alunos, né? Mas para mostrar a pipa num sentido não assim competitivo do CEROL, mas até para conscientizar sobre a pipa como um esporte, né? Um instrumento cultural. Ok, muito obrigado então pelas informações. Uma brincadeira que para muita gente, né? É só para colorir o céu, mas aqui na Unifal é motivo de estudo. Gente, voltamos ao estúdio. Obrigada Rodrigo e parabéns pelo projeto aí na Unifal.